Ah, de certo que agora vou ficar falando de fofoca, que agora tá achando que eu sou o Leão Lobo da Roça? Ah, cagado que eu esqueça. Ah, tá valendo? Então, então fala que tá valendo, sorte a vinheta, para nós. Última Hora, oferecimento Starrett. E nós tamo de volta, ar vivo aqui no Última Hora, o noticiário de despenar a asa do grilo. E a notícia do momento agora é a separação do Gustavo Lima Cantor e da Andressa Suquita. Mas o que as pessoas ainda não sabem é o real motivo da separação. Nossa equipe de repórter fofoqueiro apurou que os dois se separaram-se, porque a casa deles é tão grande, mas tão grande que eles não estavam mais encontrando lá dentro. A Andressa Suquita ainda tá sofrendo pela separação. Mas o Gustavo Lima Cantor já manda mensagem para as amigas dizendo Gata me liga, mais tarde tem balada. Ah, a qualquer momento nós volta de volta. Caso notícia exclusiva que só nós tem por cê. Checo da Tiana para a Última Hora. Não é que a casa dele é grande. Se cê tiver na casa dele e der uma caganeira, não sei, cê caga na casa. Porque até você achar o banheiro, fio, ó. Amém. Obrigado.